Um ladrão invadiu uma casa, olha a vítima, furtou, furtou lá, levou a fiação elétrica, tá? E segundo a moradora da casa, essa não seria a primeira vez, o cara é igual rato, né? Ele vai lá, pega um pedacinho, depois volta de novo, pega um rato, sabe? O tempo todo roubando, já tinha voltado lá. Imagina quantas casas esse rato não invadiu, vamos ver essa matéria. Uma mulher de 31 anos procurou a polícia civil para registrar um boletim de ocorrência por furto. A vítima relatou que, ao chegar em casa, percebeu que a residência estava com a porta arrombada e, ao entrar dentro da casa, deu falta da fiação elétrica e alguns pertences. A mesma foi informada pelos vizinhos pela característica do autor do furto. Agora, a polícia civil abriu um inquérito para investigar e tentar identificar o autor desse furto e prendê-lo para que ele possa responder pelo crime cometido e, assim, tentar reaver um pouco dos materiais que foram subtraídos da casa dessa vítima, lá no Jardim Moçambique.